Vamos lá, coroa de osso, já sei o que é, mas beleza, ó, perdoe-me, eu não notei que alguém estava por perto, ah, sabia que teria, que tiveria novamente, entretanto eu nunca imaginei que seria logo aqui, eu conheço uma canção sobre esse lugar, você gostaria de ouvir? Sim, vamos ouvir, excelente, sem mais delongas, uma fera que usa uma coroa de osso saltando pelo verde exuberante, e monte a besta em seu trono, só então o santuário é visto. Então essa aqui é bem tranquila, ó, eu suponho que o verde exuberante poderia se referir para este lugar, mas que tipo de animal usa uma coroa de osso? Há definitivamente um segredo escondido aqui, mas está além da minha imaginação, que a luz ilumine seu caminho. Beleza, isso é bem simples, galera, vai ter tipo uma corsa aqui, um bambi, né, vamos falar assim, aqui, aí a gente tem que montar ele, vamos achar ele aqui primeiro, acho que é por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Agora a gente vai subir lá. A gente tenta dar aquela galopada nele, ele fica bravo. Não gosta não. Cadê o lugar onde a gente precisa chegar? Aqui. Aí a gente vem pôr ele aqui. Tá devagarinho, que você tá meio a risco, né? Olha só. Rapaz. Aqui. Prontinho. Tá ali em cima. Obrigado pela sua contribuição. Aí esse aqui é o... Santuário... Mesa louca. Vamos nessa. Antigo trifeto. Bom, achei que não ia ter nem puzzle, porque a gente já teve o... Mas beleza, vamos nessa, né? Deixa eu entender isso aqui. Tá. Tem uma... Ok. Tem uma coisinha ali. Olha o que que isso aqui faz. Não entendi nada, né? Não vi nada, na verdade. Tá. Não tô conseguindo identificar... O que que acontece quando eu aperto aquele botão ali. Vamos ver se pela... Se com uma flecha eu consigo ver, né? Só um arco normal aqui. Ah, entendi. Ó, beleza. Saquei. Show. Então aqui... A gente vai fazer de novo. Ele vai pra ali. Né? Ok. Ok. Ah, beleza. Perdi. Então vamos fazer o seguinte. Vamos bater. Ele vai parar ali. Ele vai parar aqui. Aí a gente deixa uma bombinha aqui. Vem pra cá. Vamos pegar o baú, né? Aí a gente vem pra cá. Uma lâmina elétrica. Uma lâmina elétrica que a gente vai pegar. Aí aqui a gente vai usar aquele... Ah, tá. Na hora que eu tirar aquele... Ele vai acertar ali, né? Ah, não tem problema. Porque... Aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Deu certo? Não. Ainda não. Abriu ali, ok. E aqui agora a gente vai fazer... A seguinte coisa. Vamos mais um. Tá. Não é tão simples assim quanto eu pensei, hein? Vou deixar uma bombinha mais aqui. Deixa eu só fazer um teste. Aqui dá. Tá. Vamos aqui. Vamos ali em cima. Opa. Opa. Vamos deixar essa outra aqui em cima. Ah, fala sério. Bora. Beleza. E aí agora... A gente vai fazer o seguinte. Ele vai pra lá. Aí ele vem pra cá. A gente precisa de mais... Uma, duas, três, né? Então aqui... A gente para, porque aí quando ele voltar... Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se não vai dar ruim agora. Deu ruim. A outra bomba ficou muito perto. E aqui a gente não tem visão... Pra dar uma flecha... Não, não tem. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu colocar essa bomba bem aqui. E vamos ver. Dá. Dá? Dá. Então vou colocar ela bem aqui. A outra... A gente vai testar primeiro. Acho que não precisa testar. Beleza? É isso aqui. Aí agora a gente está onde a gente precisa estar. E vamos de novo. Então agora... É isso aqui. E aí a gente vem depois aqui. Foi uma. Ai caramba. Estourei antes. Mais uma. Agora vai. Beleza. Poxa vida. Não está acertando ali? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste. Com ela. Bem aqui. É isso mesmo. Ela vai ter que ficar aqui. Bom. Agora... Ai caramba. Gente. Agora eu acho que vai. É isso mesmo. Tá vendo aí Billy? Eu apanhando aqui para o puzzle. Foi. Eu não sei se detonou a outra. Não. Aí agora a gente detona ele. E pronto. Custou. Mas foi. Mais um santuário aí. Concluído com sucesso. Galera. Galera. Amém.